Rima Na rima que o som é pra afirmar A valsa acabou e não é baile De debutante, som de errante Assim querem, me rotular mas não Só vou defender como também Vou revidar, mas nem tudo quer que chega Desce como sopa, por isso Nem tudo que vou mandar vai ser poupa Rasga o verbo e vem, comeia Volta e vai, afirma se ideia tem Ou fale que não e sai Eu mando o que penso e a voz Transmite, se a mim chegou Aposto que vai ter revídeo, hoje se falam Comentam a violência, sequestro A dança, falam do terror Que se aloja na cidade, mas na periferia Nunca foi novidade, é só tormento O pobre nunca teve brisa E quando morre vira o número em pesquisa Sim, já convivemos com isso há muito tempo O que pra muitos agora é tormento Quando não é morto, aqui morre de fome Se ficar o bicho pega e se correr o bicho come Aqui quando morre, o grito fica mudo Só ouvido se mexe com peixe graúto Filhinho de papai, hoje cai em bebedeira Fumando crack, ejetando na veia Explícito, mostrado em televisão Fazendo a sociedade, busca a solução Criando normas, revendo seus conceitos Fazendo o que, já devia ser feito Mas, foi necessário playboy Você se vicia, para poder com outros olhos O que te enxergar musicalmente Detentes vem falando, cobrando se preciso E a frente se empondo Há tempos que já mostramos essa causa Onde o pobre era sempre o alvo central Mas, seja bem vindo, para saber o que a gente sente Chegou a hora também de se sentir impotente O que sopra aqui, sopra lá O show não é um só, a lágrima é a mesma Problema que da nossa é melhor ou pior Faz o que vem do pó, retornar ao pó Maluco é um só, independente de quem pira Assim o mundo roda, assim a roda gira A dor não tem padrão e nem a morte forma filha Tanto hipocrisia imoralmente no ar Quando não é exceção e no gueto foge a regra O problema era da baixa classe social Sempre tratada de uma forma banal Mas, quando na real se percebe ameaça Deixar de ser um problema só da massa Quando pra festa se nota incluído Deixar de observar, olhar o seu próprio umbigo Se morre tem o nome, já é glorificado Destaque em jornal, sempre homenageado Um filme na TV, sua história é contada Pra Hollywood não deixar de ver a nada mais Se quer história de verdade vem aqui Pra conhecer os verdadeiros marketing O cara que lutou dando educação à filha Ou aquele que morreu defendendo a família Tem muitos que não liga se existe um mau tempo Sai de madrugada, atrás do seu sustento Não, estuda aí, não daria nenhum flash Nunca iriam dar o valor que se merece Um pouco de respeito, sim A gente gosta, valora quem carrega Nosso Brasil nas costas, periferia é a nação que constrói Os sobreviventes, os verdadeiros heróis Esse é um país de um preconceito social Banalizado, regado a moral Cheio de costume, regras e sistema Que vem na periferia, o seu maior problema Mas com precisão, eu emprego minha rima Se existe um culpado certo, que vem de cima Mas se os governantes não agem direito Me diga então, porque merece o nosso respeito Se quem tem o poder age errado o tempo todo Fazendo favorecimento a moeda de troco A corrupção diz que é inadmensível Mas quem sempre rouba vira homem invisível E no final, de quem é cobrada a festa Somos nós que pagamos com a mira na testa